Dois dos principais reservatórios que abastecem a cidade de Patos estão com pouco volume de água. Um deles já está em estado de observação, segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba. E esta maior preocupação é com a barragem da Farinha, que soma apenas 7,5% da capacidade máxima de mais de 25 milhões de metros cúbicos. Já o açude do Jatobá está com 21,8% da capacidade total, que é mais de 17 milhões de metros cúbicos. Os dados oficiais são atuais, foram retirados nesta sexta-feira do site da AESA. O meteorologista Rodrigo César revela a previsão de chuvas para este período de inverno aqui no sertão. A estação chuvosa do semiárido do setor norte do nordeste em 2023, ela será caracterizada por chuvas variando na média ou abaixo dela. Nós temos uma média aqui para a cidade de Patos, na estação do Imete no Jatobá de 764 milímetros. No posto pluviometro da Embrapa, que é hoje atual em Paé, setor norte do município, 715 milímetros. Então a gente vai ter chuva aí em torno da média ou abaixo dela. Ainda de acordo com o profissional, a notícia não é boa, quando o assunto é a recarga de água nos mananciais da região de Patos. Nós devemos ter um período chuvoso com pouca recarga para a maioria dos grandes assuntos que abastecem cidades do semiárido do setor norte do nordeste, do qual faz parte o Cariri, Sertão e Alto Sertão do estado da Paraíba, no corrente ano de 2023. A situação tem preocupado o presidente da colônia de pescadores do município. Felizmente, o nosso mananciais está nesse estado, tanto a barragem da farinha como o açude de Jatobá. A farinha é muito preocupante porque tem mais de 100 famílias que sobrevivem dela. E com a capacidade de água que tem, além de nós estarmos em um período de defesa, que não pode pescar nesse período, que iniciou de 1º de dezembro até 28 de fevereiro, tem essa preocupação com a água, porque tem muito peixe ainda lá dentro. E se não houver inverno, com certeza eles vão ter uma mortalidade muito grande. O programa de incentivos e corte de impostos do governo da Paraíba está acelerando os negócios no campo. Acelera, acelera! Agora tem isenção para a agricultura familiar de pequena e larga escala, concessão de crédito presumido para as empresas que adquirirem produtos da agricultura familiar e redução do ICMS para quem produz dado na saída interestadual para apenas 10 reais. Com trabalho, cuidado e avanço, o campo cresce e a vida melhora. Governo da Paraíba